A Europa está a voltar ao confinamento, numa altura em que os governos estão a ter dificuldades para travar a velocidade e a escala da segunda vaga. Esta quinta-feira, os líderes europeus voltam a reunir-se por videoconferência para coordenar esforços no combate à pandemia. Cada dia conta. É extremamente urgente melhorar a eficácia da nossa resposta à pandemia. A União Europeia quer coordenar as estratégias de vacinação e testes. Até agora, tínhamos apenas estes famosos testes PCR que demoram várias horas até que possamos obter os resultados. Os testes rápidos podem marcar uma viragem, podem mudar a nossa estratégia e é por isso que devemos cooperar na aprovação dos testes rápidos para organizar o seu reconhecimento mútuo. Também poderia ajudar-nos a restabelecer a livre circulação de pessoas se esses testes rápidos puderem ser implementados com eficácia. O presidente do Conselho Europeu quer definir os critérios de distribuição das vacinas entre os Estados-membros e uma lista comum de grupos prioritários de forma a prevenir estrangulamentos logísticos. De acordo com a Comissão Europeia, apenas em 2022 haverá doses de vacinas suficientes para toda a população da União Europeia. Bruxelas quer evitar as divisões que houve entre os Estados-membros na primeira vaga. Obrigada. Obrigado.